Como desinstalar o Microsoft Teams do Windows 10 e também do Windows 11? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, eu vou ensinar hoje para vocês esse passo a passo. Vamos vir até o nosso menu, iniciar, abrir as nossas configurações, depois tocar sobre a opção de aplicativos e agora vir até aplicativos e recursos na parte superior. Vamos agora procurar aqui nessa opção pelo Microsoft Teams em nosso computador. Depois que você localizou ele em seu PC, toque sobre esses três pontos e toque em seguida sobre a opção de desinstalar. Agora você vai confirmar clicando outra vez e assim você pode remover ele completamente do seu computador. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui no canal e que a gente se vê como sempre no próximo vídeo tutorial.